Galera, estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos muito difíceis e coisas que a gente não imagina acontecer dentro do segmento, tá acontecendo. Nós acabamos de ser surpreendidos, né? Nós, eu digo toda a galera que tá acompanhando o que eu vou comentar aqui, porque do nada, hoje nós ficamos sabendo que a Microsoft tá fechando diversos estúdios, né? Demitindo vários funcionários e alguns não faz sentido nenhum pra mim o motivo pelo qual isso tá acontecendo. Por exemplo, eles fecharam, vão fechar, né? Por completo, o estúdio Arkane Austin, que é o responsável por Redfall. Então, se você curtiu Redfall, se você tá jogando, enfim, esquece, você não vai ter mais conteúdo. Esse estúdio foi fechado, né? Vai ser fechado. E o outro estúdio é a Tango, cara. O que pra mim, mano, é criminoso. Como assim? A Tango, pra você que não tá ligado, é a responsável por esse game que você tá vendo rolar aqui atrás. É! Hi-Fi Rush! Um dos maiores booms positivos que a Microsoft teve recentemente, em vários anos. E os caras estão fechando o estúdio. A impressão que me dá é que, tipo, se o jogo não teve o resultado que eles estavam esperando, né, financeiramente, cara, esquece, seu estúdio vai ser fechado. Eu fico imaginando o que tanto a Tango poderia construir. Porque, pra mim, esses caras fizeram algo completamente fora da curva, fora da caixinha. Espetacular! Se você jogou Hi-Fi Rush, você sabe muito bem do que eu tô falando. Esse jogo, ele foi um dos mais elogiados no ano do seu lançamento. Cara, e eu, particularmente, eu adorei. E até comentei com vocês em alguns vídeos que é um jogo que não tem vergonha de ser um jogo, né? E a gente, hoje em dia, a gente não vê muito disso. A gente vê coisas mais focadas na realidade, jogos tentando ser mundo aberto pra todo lado, realistas e tal. E não, a Tango foi diferenciada e fez, cara, eu vou criar um jogo de videogame que não tem vergonha de ser videogame. E, por isso, ela foi muito elogiada. Porque o resultado de Hi-Fi Rush é absurdo. E agora os caras estão sendo mandados embora. Velho, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. E eu sei que muitos de vocês não. A internet tá pegando fogo. O Twitter tá explodindo de pessoas questionando o motivo disso, né? Como eu falei, a impressão que dá é que se você não deu o resultado que a gente tava esperando, mano, você vai embora. Você vai ser, mano... Seu estúdio vai ser fechado. Eu entendo o lance do Redfall ter ido mal, ter... Mas, mano, o que justifica fechar a Tango, cara? Os caras fizeram um jogo foda. Bom, enfim. Vamos lá. Eu vou colocar aqui pra vocês uma... Uma matéria da IGN. Pra vocês entenderem melhor o que tá rolando. Olha só. Corte devastador. Microsoft fecha estúdios subsidiários da Bethesda responsáveis por Redfall, Hi-Fi Rush e outros games. A Microsoft fechou vários estúdios da Bethesda, incluindo a desenvolvedora de Redfall, Arkane Austin, Tango Gameworks, responsável por The Evil Within e Hi-Fi Rush. E mais cortes devastadores. O IGN confirma. Alpha Dog Studios, produtora do jogo pra celular Mighty Doom, também será fechada. A Roundhouse Games será absorvida pelas NMAX Online Studios, desenvolvedoras de Elder Scrolls Online. Ou seja, algumas pessoas estão sendo mandadas pra outros lugares, mas o estúdio onde elas trabalhavam está sendo fechado. A Microsoft não confirmou quantos funcionários perderão seus empregos. IGN pediu comentários à Bethesda e à Microsoft. Em Redfall, o desastroso jogo cooperativo de Vampiros agora não receberá atualizações prometidas, pois a Microsoft encerrou todo o desenvolvimento do game. A Microsoft disse que Redfall permanecerá online pra jogar e fornecerá uma oferta de compensação pra aqueles que compraram a versão Deluxe, provavelmente aguardando novos conteúdos que não vão existir. Em um e-mail enviado por Matt Burin, chefe da Xbox Game Studios à equipe, a Microsoft atribuiu os cortes à repriorização de títulos e recursos, a famosa reestruturação. O e-mail verificado pelo IGN está abaixo, então os caras conseguiram o e-mail. Olha só. Hoje estou compartilhando as mudanças que estamos fazendo em nossas equipes da Bethesda e Zenimax. Essas mudanças baseiam-se na priorização de títulos de alto impacto e no investimento adicional no portfólio de jogos de grande sucesso e mundos amados da Bethesda que foram cultivados ao longo de muitas décadas. Duplicar essas franquias e investir na construção de novas exige que analisemos todo o negócio para identificar as oportunidades que estão melhor posicionadas para o sucesso. Essa repriorização de títulos e recursos significa que algumas equipes serão realinhadas com outras e que alguns dos nossos colegas nos deixarão. Aqui estão as mudanças que entrarão em vigor. Arkane Austin. Esse estúdio será fechado com alguns membros da equipe se juntando a outros estúdios para trabalhar em projetos na Bethesda. Arkane Austin tem uma história de criação de jogos inovadores e impactantes e é um pedigree do qual todos deveriam se orgulhar. A atualização anterior de Redfall será a última pois encerramos todo o desenvolvimento do jogo. O jogo e seus servidores permanecerão online para os jogadores se divertirem e oferecemos ofertas compensatórias aos jogadores que compraram a Hero Pass. Aqui eles falam da Alpha Dog. Esse estúdio também será fechado. Agradecemos a criatividade da equipe em trazer Doom para novos jogadores. Mighty Doom será encerrado em 7 de agosto e desativaremos a capacidade dos jogadores de fazer compras no game. Tango. Puta, mano. Até agora eu não estou entendendo a Tango, mano. Sério, mano. A Tango Gameworks também fechará. Somos gratos por suas contribuições à Bethesda e aos jogadores de todo o mundo. Hi-Fi Rush continuará disponível para os jogadores nas plataformas que está hoje. Ou seja, eu acredito que com isso aquele boato de que um port estaria sendo feito para o Nintendo Switch eu acho que nem vai rolar. Acho, né? Lembrando, pessoal, que a Arkane Austin não é a Arkane Lion, tá? Que é a responsável pelo jogo do Blade, que ainda está em desenvolvimento. Beleza? Essa aqui, a Austin, é a do Redfall. A Round Games, Round House. A equipe de Round House Games se juntará às Enix Max Online Studio. A Round House desempenhou um papel fundamental em muitos dos nossos lançamentos recentes de jogos e trazê-los para o ZOS para trabalhar em The Elder Scroll Online e significará que poderemos fazer ainda mais para crescer junto, tal, tal, tal. Com essa consolidação das nossas equipes do estúdio da Bethesda para que possamos investir mais profundamente em nosso portfólio de jogos e nossas propriedades intelectuais um pequeno número de funções em equipes editoriais e corporativas selecionadas da Bethesda também serão eliminados. Aqueles cujas funções serão afetadas serão notificados hoje e pedimos que tratem seus colegas que estão saindo com respeito e compaixão. Forneceremos todo o nosso apoio àqueles que forem afetados pelas notificações de hoje e durante suas transições, incluindo benefícios de indenização informados pelas leis locais. Mano, que triste, velho. Essas mudanças não são um reflexo da criatividade e habilidade dos indivíduos talentosos dessas equipes ou dos riscos que ocorreram para tentar coisas novas. Reconheço que essas mudanças também prejudicam as diversas equipes de suporte das NMAX e da Bethesda que lançam nossos jogos no mercado. Estamos tomando essas decisões difíceis para criar capacidade para aumentar o investimento em outras partes do nosso portfólio e focar em nossos jogos prioritários. Mas, mano, a tango, velho. Bom, a Bethesda continuará sendo um dos principais pilares do Xbox com um forte portfólio de jogos incríveis e comunidades prósperas. Aí aqui ele comenta um pouquinho sobre as coisas, os jogos que estão para chegar e tal. À medida que alinharmos nossos planos e recursos para melhor nos prepararmos para o sucesso nessa indústria complexa e em mudança, nossas equipes da Arkane Lion, Bethesda Game Studios e The Software estarão bem posicionadas para construir novas propriedades intelectuais e explorar novos... Caramba, velho. O anúncio dos cortes na Bethesda pela Microsoft ocorreu três meses depois que a empresa anunciou planos de cortar 1.900 funcionários da sua força de trabalho em games e em meio a um período de expansão da série Fallout da Bethesda após o grande sucesso do programa de TV do Prime Video. A Microsoft planeja um evento de demonstração em junho para relevar sua próxima lista de jogos e potencialmente planos de hardware do Xbox. As demissões estão varrendo a indústria de games com vários estúdios de alto nível cortando o pessoal ou fechando. Em total contraste com um ano de grande sucesso de videogames, uma das maiores tendências contínuas da indústria em 2023 foi a prevalência de demissões em massa e elas continuaram em 2024. E eu acho que bem mais ainda, galera. Embora os números reais sejam difíceis de obter, as estimativas sugerem que o número de trabalhadores demitidos nos jogos do ano passado se aproximaram ou ultrapassaram 10 mil. Uma pesquisa recente da GDC com desenvolvedores sugere que um terço de todos os desenvolvedores de jogos foram afetados por demissões no ano passado, seja diretamente ou por testemunhar o que aconteceu em sua empresa. Cara, é bizarro. E aqui, se a gente olhar aqui, o diretor criativo da Arkane Lion que está desenvolvendo o jogo do Blade, ele até deu uma desabafada aqui. Ele comentou aqui, isso é absolutamente terrível permissão para ser humano aqui. Para qualquer executivo que esteja lendo isso aqui, um lembrete amigável de que os videogames são uma indústria de entretenimento cultural e que o seu negócio, como empresa, é cuidar dos seus artistas e ajudá-los a criar valor para você. Não mandá-los embora. Caraca, velho. Depois vocês deem uma lida aqui. Ele está falando bastante coisa. Tem outros diretores aqui também corroborando. Olha a galera aqui falando. Cara, é absurdo. É absurdo. Eu realmente estou sem entender. Eu entendo esse lance aí de reestruturação. Toda empresa tem e tal e pá. Mas a ponto de fechar um estúdio que aparentemente seria tão promissor, velho. É aquilo. Eu fico pensando o que tanto a Tango poderia fazer nessa pegada de Hi-Fi Rush que foi algo que eles fizeram completamente diferente do que eles já estavam acostumados a fazer que era, né, The Evil Weaving, né? Todo mundo esperando aí um The Evil Weaving 3 e não, saiu um Hi-Fi Rush que alegrou muita gente também por ser algo diferenciado, gostoso, caprichado. E a recompensa dos caras foi ser fechado. É. Galera, vamos continuar acompanhando o desenrolar de tudo isso nos próximos dias e meses. Mas, cara, infelizmente eu acredito que isso não vai parar por aí. Eu acho que ainda vem mais coisas e... Ai, mano, que foda. Bom, qualquer notícia, qualquer novidade negativa ou positiva sobre essa questão a gente vai trazendo aqui. Lembrando que Hi-Fi Rush hoje está disponível no Game Pass para você poder jogar. Se você ainda não jogou esse game, cara, você está perdendo uma grande oportunidade. O jogo é incrível. E para a Playstation ele também está disponível caso você queira adquirir. Beleza? Deixe aqui seus comentários, o que você pensa, qual a sua ideia. E, claro, de maneira respeitosa, você sempre será bem-vindo aqui. E você que não concordar com a opinião do coleguinha, meu, cuidado, tá? Não vá ser ríspido. Todo mundo aqui tem o direito de opinar, tá bom? Beijo no coração, sucesso. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Se inscreva no canal.